Finalmente o vídeo tão aguardado por vocês, aí o desafio de 2019, o que será que eu preparei? Simples, 2019 segundos em parada de mão, vai ser o desafio de 2019, eu sempre estou intercalando agora O primeiro desafio foi 2016 flexões, 2017 segundos de prancha, 2018 agachamentos e hoje 2019 segundos de parada de mão, demorou? Todos esses outros desafios anteriores aí eu já fiz aqui no canal, só procurar lá no fundo do canal, no fundo do baú que você acha, demorou? Então hoje 2019 segundos de parada de mão e é claro que eu não vou fazer sem pausas, não vou fazer diretão, beleza galera? Porque senão eu vou morrer, vai vir tanto sangue na minha cabeça que eu vou morrer, então vai ser, eu estou pensando em séries de 1 em 1 minuto 2019 segundos dá cerca de 34 minutos, aí eu vou pôr aqui quanto tempo é, está aqui passando, é dá esse tempo aí, então eu vou fazer pausa Mesmo porque eu acho que eu não iria conseguir fazer direto, nem tenho equilíbrio e resistência para tudo isso Na parede talvez eu conseguisse, mas eu quero fazer livre e vai ser com pausa por medo de me matar aqui, demorou? Eu queria fazer aqui no meu quarto, tem um ventilador, pelo menos tem até um ar-condicionado aqui, mas não vai dar porque o quarto é pequeno Então eu vou fazer lá fora naquele inferno de 40 graus desse verão desgraçado E é isso galera, espero que vocês torçam por mim, aí se eu morrer o canal vai ficar pro João Vitor aí que tem um quadro aqui no canal Ah, e mais uma coisa, o vídeo vai ser bem cansativo de assistir, são 34 minutos, deu parado ali fazendo handstand Então eu deixei uma playlist rolando, vou deixar uma playlist rolando aí enquanto eu estou fazendo Você pode deixar o vídeo aberto aí e ficar ouvindo a playlist se você quiser Só música brava, beleza? Agora sem mais delongas, deixe seu tributo aí no like aí caso eu morra Se eu não morrer também deixa o like, que vai ser foda isso aqui, eu não sei em quanto tempo que eu vou fazer E bora treinar, vamos lá, se matar! Galera, agora são quase 4 horas aí, 4 horas, acho que eu vou começar o desafio E vamos lá, que o sol tá estralando Bom galera, o que eu vou usar pra esse desafio vai ser só as paralelas mesmo Essa passadeira emborrachada aqui pra elas não escorregarem pro lado, que eu sempre uso no canal O cronômetro pra mim marcando de quantos segundos em quantos segundos vou fazer E o papel pra ir marcando, somando o total de cada série que eu fizer E é logicamente um copo d'água aqui pra hidratar Agora vamos tentar, é nóis, tentar o caramba, vou conseguir, é nóis, bora treinar Oi! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 I could talk to you for hours, and we stay up all night, and when morning came we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away What we had, what's wrong with me I don't know why I threw it all away Picture of you 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 All the good All the good Ah, foi galera Minha mão tá doendo pra caralho E eu acabei de notar Minhas paralelas são muito fininhas Aí eu coloquei esse paradrapo aqui Saca só minha mão Tá doendo pra caralho Não tô sentindo meus dedos aqui Na mão esquerda então Pior ainda Foi mal galera, a câmera descarregou Mas enfim galera Eu fiz séries de 40 No começo foi 50, 55, 60 segundos Depois foi caindo Até que eu fiz 30, 20, 25 Até que o final foi isso aqui Desse aqui pra esse aqui Não somei ainda Mas deu um pouco mais de 2019 E o horário agora Eu deixei a câmera carregando Uns 5, 6 minutinhos Agora a hora que eu acabei Eu acabei Era 7,57 Agora são 8,04 Então foi o tempo que a câmera ficou carregando Só pra mim Encerrar o vídeo E agora aqui ó Shapezinho Tá uma porra O que mais tá me doendo mano A parte aqui ó Não sei se eu tô conseguindo focar aí Sei lá Mas tá doendo pra caralho Mas enfim galera Esse desafio eu achei que seria de ouro Mas não foi Tá doendo muito aqui ó Meus dentes Olha aí de cima de dente Olha o que eu tô falando Meus dedos tudo dormente aqui É isso aí galera É nóis Vou tomar meu banho agora Só quero um banho Jantar E seu like Mais nada peço Quero dormir É isso galera Você tem uma meta em 2019 Meu 2019 tá sendo um bagará Aconteceu muita coisa já E é o primeiro mês hein E é isso Desejo pra você Tudo do bom e do melhor Esse vídeo atrasou um pouco Mas enfim Feliz ano novo galera É nóis Não desistam nunca Dos seus objetivos Temorou? É nóis E bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá o caralho É dormir Tchau